Ai, 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 ui, 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 acredite em mim, ai, 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 ui, 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 branei tonight, ai, 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 ui, 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 eu botei a pica pra fora, ela correu em Guavestru. Qual é as suas últimas palavras pra ela? Corre piranha, corre! Corre, 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 Eu vou ter a vida má fora, ela correu em bob's取 Ai, 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 oi, oi Tadadky J bumpen Eu vou ter a vida má fora, ela correu em bob's取 Patal 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 quand Goste aqui com a rel e la cour nel Higol again stulum A yayayuuu A yayayuuu Ai 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 joioi, brilho de genuimão Ai 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 joioi, brilho de nitrox Ai 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 joioi, eu botei a pitava fora, ela correu e dogam-estrui E E WM ! Nao treino, coco da putaria, moleque bala Começar devagarzinho pra elas, devagarzinho pra elas Oi e ai e oi e oi Ai 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 Planet Johnson Ai 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 ui ui, eu botei a bicama fora ela correu igual a vestu Vá tal, vá tal, vá tal pra mim agora millora, vá tal, vá tal pra mim agora Quaca na foda, quaca na foda Eu botei a bicama erda ela correu igual a vestu Eu botei a bicama er어요 ela correu igual a vestu Ai 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 ui ui ui, ai 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 ui 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 Tchau, tchau, tchau